Se você disser que prefere um café Eu vou cancelar o jantar E se você não quiser passear comigo a pé Me deito pra te acompanhar Se quiser que eu fique, evito o xilique Porque sempre vai ter meu sim Se quiser que eu fique, vê se não desiste Fica mais perto de mim Eu li, linha por linha de ti Onde dizia que aqui Era o meu lugar, é o teu lugar Eu li, linha por linha de ti Onde dizia que aqui Era o meu lugar, é o teu lugar Se quiser que eu fique, evito o xilique Porque sempre vai ter meu sim Se quiser que eu fique, vê se não desiste Fica mais perto de mim Eu li, linha por linha de ti Onde dizia que aqui Era o teu lugar, é o meu lugar Eu li, linha por linha de ti Onde dizia que aqui Era o meu lugar, é o teu lugar Eu só sei te amar Porque eu só sei te amar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Onde dizia que aqui É o teu lugar, é o teu lugar Com o seu lugar, é o teu lugar Quando, às vezes fala Até vão gelada Obrigado.